Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados que subscrevam. A presidência de reunião se destina a apreciar a master constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição subida à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de lei nº 5.011, 5.012, barra 2018, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.909, barra 2018, tramitando em primeiro turno de autoria do Tribunal de Justiça, transforma cargos do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevista na lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. nomeio relator da matéria, em primeiro turno, deputado Ivair Nogueira, indago ao mês se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.909, de 2018, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, o projeto de lei em pígrafo, transforma cargos do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevista na lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma original. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, que a análise de meta opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 1. Vem agora o projeto dessa Comissão, para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros do cementário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Em síntese, fundamentação. Em síntese, a proposição exame propõe a transformação de carga de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevista o anexo 2 da Lei nº 16.645, de 2007. As mudanças refletem na nomenclatura dos cargos, inciso 1, 3 e 4, do artigo 1º, e na forma de ingresso de recrutamento limitado para amplo, inciso 2 e 5, artigo 1º. Em todos os casos, então, são preservados os mesmos padrões de vencimento. Segundo a justificação que acompanha o projeto, a proposta de alteração dos aludidos cargos destinam a atualizar as estruturas organizacionais da Presidência, da Primeira Vice-Presidência e da Superintendência Administrativa do Tribunal de Justiça, de forma a assegurar um funcionamento mais producente de atividades desempenhadas nos órgãos, garantindo maior agilidade e qualidade aos trâmites administrativos e judiciais. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices à normal implementação do projeto e opinou pela sua aprovação na forma original. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública, ao se pronunciar sob o mérito do projeto, observou que a proposta visa o melhor funcionamento da administração e o perfeiço do serviço executado pelo referido órgão, o que se coaduna com o princípio da eficiência explicitamente consagrado no capítulo do artigo 37 da Carta Magna. Porém, haja vista as mudanças sugeridas pelo Tribunal de Justiça durante a tramitação do projeto nessa Casa, no sentido de promover mais alterações em sua estrutura organizacional, notadamente nos cargos em comissão da Presidência, da Primeira Vice-Presidência e da Superintendência Administrativa, bem como de se instalarem um cartório de feitos especiais e uma Câmara Criminal. A referida comissão apresentou o substitutivo número 1. O citado substitutivo incorpora sugestões encaminhadas quanto à transformação de vários cargos em comissão já existente, com a manutenção do seu padrão remuneratório e a alteração da sua nomenclatura de forma recrutamento. A alteração da Lei nº 16.645, de 2007, para deixar de extinguir, com sua vacância, cargo de provimento em comissão. E, por fim, a instituição de gratificação ser paga pelo Procurador do Estado, que for colocado à disposição do Poder Judiciário. No que concerne a competência dessa comissão, temos a informar que o presidente do TJMG, quanto do envio do projeto original, esclareceu que ele não gera qualquer impacto documentário financeiro e fiscal para o Tribunal de Justiça. Eis que, para se promover a reestruturação organizacional, busca apenas realocar carga de provimento em comissão já integrada no quadro pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, modificando-se, então, somente a sua nomenclatura ou forma de ingresso dos mesmos, sem alterar os correspondentes padrões de vencimento. Sobre as alterações propostas ao longo da tramitação do projeto, o presidente do TJMG, por meio de ofício 18 de 2018, SESPRE, informou que a gratificação do serviço que a gente se pretende implementar corresponde a 40% do vencimento básico do Procurador de Estado de nível 4 de grau A, percentual que representa a quantia ínfima de impacto no orçamento do Tribunal de Justiça, especialmente pelo benefício que essa medida trará ao Poder Judiciário em termos de assessoramento jurídico e da condução das ações de interesse do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Além disso, reiterou o projeto de lei que, a hora se propõe, não possui despenho financeiro significativo, conforme pode ser verificado no estudo de impacto orçamentário e financeiro anexo, eis que para se promover a restauração organizacional de unidades do presidente, da presidência da primeira e segunda vice-presidência e da superintendência administrativa do Tribunal de Justiça, como dito, Alhures, buscou-se apenas realçar, realocar cargo de provimento da comissão já integrada no quadro pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, modificando-se tão somente as suas nomenclaturas ou a forma de ingresso dos mesmos, sem alterar os correspondentes padrão de vencimento. No que se refere ao enquadramento legal das despesas com o pessoal, de acordo com o relatório de gestão fiscal RGE, publicado no Diário Judiciário Eletrônico, TJMG, em 28 de maio de 2018, as despesas com o pessoal do Tribunal de Justiça, referendo ao período de maio de 2017 a abril de 2018, correspondem a 5,20% da receita corrente líquida RCL, o que atende dos ditamentos legais. Ressaltamos, porém, que por força do artigo 169, parágrafo 1º e 6º da Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dela decorrentes, bem como a observância dos limites constitucionais e legais. Conclusão. Com base no exposto, concluindo pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 4.909-2018, na forma do substitutivo número 1, apresentado na Comissão de Administração Pública. Esse é o nosso relatório, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Em votação, aparecer. Senhores deputados, com a própria anuncia como se encontram. Aprovado. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indagos aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença e senhores parlamentares. Convoque os deputados, membros da comissão, para a reunião extraordinária de amanhã, dia 12 de julho de 2018, às 14 horas e 30 minutos, para apreciação dos pareceres dos projetos de lei nº 5.011, 5.012, barra 2018. Determina a laboratora da ata e encerra os trabalhos.